Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Instituto de Física de São Carlos. Eu sou a Bárbara, psicóloga responsável pelo projeto IFISC e o bem-estar de sua comunidade. Infelizmente, eu não pude estar presente hoje aqui com vocês, então a gente pensou, eu gostei da ideia da gente gravar esse vídeo para vocês já me conhecerem nesse momento. Aos pais, muito bem-vindos também ao Instituto. Eu gostaria de apresentar agora para vocês o projeto que a gente tem aqui de acolhimento, de orientação. É um projeto que recebe o nome de Física e o bem-estar de sua comunidade. O objetivo desse projeto, qual que é? É de ajudar vocês nessa nova etapa, na graduação e ao longo dela, de uma forma para que vocês se sintam bem, se sintam acolhidos, tenham qualidade de vida e sejam muito felizes nessa jornada, que nem sempre vai ser muito fácil. Então, o que é o projeto? Eu estou aqui semanalmente oferecendo atendimento, orientação, acolhimento, além de palestras sobre diferentes temas. Em breve, vocês vão ver alguns anúncios por aí, de uma palestra sobre orientação e planejamento de estudo, para ajudar vocês como estudar melhor, como se organizar melhor para estudar, porque vocês vão ver que no começo não é tão simples, é um pouco diferente do que vocês viam no ensino médio, vão precisar de outros recursos que vocês vão aprender, né? E eu estou aqui também para facilitar esse caminho. palestra sobre saúde mental, sobre estresse, qualidade de vida, tudo para vocês terem uma vida o mais feliz possível nessa jornada. Então, toda vez que vocês precisarem, basta que vocês entrem em contato, me procurem e eu vou estar à disposição. Então, sejam muito bem-vindos aos pais, que fiquem muito tranquilos, pois com certeza o filho de vocês está em um dos melhores lugares que eles poderiam estar.